A Sura da Narrativa Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador Esses são os versículos do explícito livro Recitamos para ti com a verdade Algo da história de Moisés e Faraó Para beneficiar um povo que crê Por certo, Faraó sublimou-se em arrogância na terra E fez seus habitantes divididos em seitas Subjugando uma facção deles Degolando seus filhos e deixando vivas suas mulheres Por certo, ele era dos corruptores E nós desejamos fazer mercê Para os que foram subjugados na terra E fazê-los próceres E fazê-los os herdeiros do reino de Faraó E empossá-los na terra E fazer ver a Faraó e a Ramã E a seus exércitos Aquilo de que se precatavam acerca deles Inspiramos a mãe de Moisés Amamenta-o E quando temeres por ele Lança-o na onda E não temas E não te entristeças Por certo, devolver tuemos E faloemos dos mensageiros Então, a família de Faraó recolheu Para que lhes fosse inimigo e tristeza Por certo, Faraó e Ramã E seus exércitos Estavam errados E a mulher de Faraó disse Ele é para mim e para ti Alegre frescor dos olhos Não mateis Quissá nos beneficie Ou tomemos por filho E não percebam O que iriam ocorrer E o coração da mãe de Moisés Amanheceu vazio Por certo, quase o haveria mostrado Não lhe houvéssemos revigorado o coração Para que fosse dos crentes E ela disse a irmã dele Encalça-o Então, esta o enxergava de longe Enquanto não percebiam E antes Proibimos-lhe as amas de leite Então, ela disse Quereis vos indique Uma família de uma casa A qual cuidará dele para vós E com ele Será cautelosa? Assim, devolvemos-lo à sua mãe Para que se lhe refrescassem os olhos de alegria E para que ela não se entristecesse E soubesse que a promessa de Allah É verdadeira Mas a maioria deles não sabe E quando ele atingiu Sua força plena E amadureceu Concedemos-lhe sabedoria e ciência E assim, recompensamos os benfeitores E o que ele ainda conheceu E o que ela não percebeu E o que ele não percebeu A grandeza E o que ele ainda começou E entrou na cidade em momento de desatenção de seus habitantes e nela encontrou dois homens que se combatiam, este de sua seita e aquele de seus inimigos. Então aquele de sua seita pediu-lhe socorrimento contra aquele de seus inimigos, e Moisés esmorrou-o e pôs-lhe termo à vida. Moisés disse, isso é da ação de Satã, por certo, ele é inimigo declarado, desencaminhador. Ele disse, Senhor meu, por certo, fui injusto com mim mesmo, então, perdoa-me. E ele o perdoou, por certo, ele é o perdoador, o misericordiador. Ele disse, Senhor meu, por aquilo com que me agraciaste, não serei coadjutor dos criminosos. E ele amanheceu na cidade temeroso, ficando à espreita, e eis aquele que na véspera lhe pedira socorro, gritou para que lhe valesse. Moisés disse, por certo, és evidente sedutor. Se pergunta, se não quiser, se não quiser se for outro, o que você quer, se for outro, é que você quer, se for outro, se for outro, se for outro. E quando desejou desferir golpes contra o que era inimigo de ambos, este disse, Oh Moisés, desejas matar-me como mataste ontem uma pessoa? Não desejas senão ser tirano na terra e não desejas ser dos reformadores? E o homem chegou do extremo da cidade correndo, ele disse, Oh Moisés, por certo, os dignatários deliberam sobre ti para matarte, então sai da cidade, por certo, solte dos conselheiros. Então ele saiu dela temeroso, ficando à espreita. Ele disse, Senhor meu, salva-me do povo injusto. E quando se dirigiu rumo a Madian, disse, Quissá meu Senhor me guie ao caminho direito. E quando chegou ao posto, a comida te abençoando, disse, Oh Moisés, o que é que você se sentiu? Ele disse, Oh Moisés, não nos esqueça de fazer o seu direito. E quando chegou ao posto, ele disse, Oh Moisés, o que é que eu gosto de não seguir? Ele disse, Qual é o vosso intuito? Ambas disseram, Não abeberaremos nossos rebanhos, até que os pastores partam com os seus, e nosso pai é bastante idoso. Então ele abeberou os rebanhos para elas, em seguida retirou-se à sombra e disse, Senhor meu, por certo estou necessitado do que fizeste descer de bom para mim. Em seguida, uma das duas mulheres chegou-lhe andando com recato. Disse, por certo, meu pai te convoca para recompensar-te com prêmio de haveres abeberados rebanhos por nós. E quando chegou a ele, ele narrou a narrativa, aquele disse, Nada temas, salvaste-te do povo injusto. Uma das duas disse, Oh meu pai, emprega-o. Por certo, o melhor do que empregares é o forte, o leal. Ele disse, Por certo, desejo esposar-te com uma destas minhas duas filhas, com a condição de me servires por oito anos, e se completares dez, seluá por tua conta. E nada desejo dificultarte. Se Allah quiser, encontrar-me as dos íntegros. Moisés disse, Isso fica entre mim e ti. Seja qual for dos dois termos que eu cumprir, nada de transgressão contra mim. E Allah, sobre o que dizemos, é patrono. Quando se derrubou a Músa, o ajá al-ájala e o sára e o ajo, a anas-se de um desacelerado e de um fogo de um fogo de um fogo de um fogo diz, Quando os ajos amados, dê-me amados. Eu amados, a anas-se o fogo de um 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 fogo que você está o fogo Então, quando Moisés encerrou o termo e partiu com sua família, entrevi um fogo do lado do monte. Ele disse à sua família, Permanecei aqui. Por certo, entrevejo um fogo, na esperança de fazer-vos vir dele uma notícia ou um lenho aceso para vos aquecer, diz. E quando chegou a ele, chamaram-no do lado direito do vale, na região bendita da árvore. Ó Moisés, por certo, eu, eu sou Alá, o Senhor dos mundos. E lança tua vara. E quando a viu mover-se, como se for a cobra, voltou às costas, fugindo, e não volveu atrás. Ele disse, Ó Moisés, vem e não te atemorizes. Por certo, tu és dos que estão em segurança. Introduze tua mão na abertura de teu peitilho. Ela sairá alva, sem mal algum, e junta a ti tua mão, para te guardares do medo. Então, estas são duas provanças de teu Senhor para faraó e seus dignatários. Por certo, eles são um povo perverso. Pois és, disse, Senhor meu, por certo, matei um homem deles. Então, temo que me matem. E meu irmão Arão, ele é mais eloquente que eu, em linguagem. Então, envia-o comigo por adjutor, que me confirmará as palavras. Por certo, temo que me desmintam. Allah disse, Fortalecer-te emos o braço com teu irmão e far-vos emos ter poder. Então, não chegarão até vós. Com nossos sinais, vós ambos e quem vos seguir, sereis os vencedores. E quando Moisés lhes chegou com nossos evidentes sinais, disseram, isto não é senão magia forjada. E jamais ouvimos algo disso entre nossos pais antepassados. e dizem, Música E Moisés disse, Meu Senhor é bem sabedor de quem chega com a orientação de sua parte e de quem tem o final feliz da derradeira morada. Por certo, os injustos não serão bem-aventurados. E dizem, Música E faraó disse, Ó dignatários, Não conheço para vós nenhum outro Deus que não seja eu. Então, acende-me o fogo, ó Raban, sob o barro, e faz-me uma torre na esperança de que eu possa subir até o Deus de Moisés. E por certo, penso que ele é dos mentirosos. E ele se ensorbeceu sem razão na terra, ele e seu exército, e pensaram que a nós não seriam retornados. Então, apanhámo-lo e a seu exército, e deitámo-los fora na onda. Olha, pois, como foi o fim dos injustos. E fizemos-los próceres, convocando os homens ao fogo, e no dia da ressurreição, não serão socorridos. E fizemos-los perseguidos na vida terrível, rena por maldição, e no dia da ressurreição, serão dos ascorosos. E com efeito, concedemos a Moisés o livro, depois de havermos aniquilado as primeiras gerações, como clarividências para os humanos, e orientação e misericórdia para meditarem. E não estavas, Muhammad, no lado oeste do Monte Sinai, quando decretamos a Moisés a ordem, e não foste das testemunhas. Mas fizemos surgir gerações, cuja idade prolongou-se, e tu não moravas com os habitantes de Madian, para recitar nossos versículos para eles, mas nós enviamos os mensageiros. E não estavas ao lado do Monte Ator, quando chamamos a Moisés, mas és enviado como misericórdia de teu Senhor, a fim de admoestares um povo, ao qual não chegou admoestador algum antes de ti, para meditarem. E se uma desgraça os alcançava, pelo que suas mãos anteciparam, eles diriam, Senhor nosso, se nos houvesse enviado o mensageiro, haveríamos seguido teus versículos, e seríamos dos crentes. Mas agora, quando lhe chega a verdade, de nossa parte dizem, que lhe fosse concedido algo igual, ao que foi concedido a Moisés, e não renegaram, o que fora concedido antes a Moisés, dizem, são duas magias que se auxiliam, e dizem, por certo, somos renegadores de cada uma delas. Dizem, então faz aí vir um livro da parte de Alá, o qual seja melhor guia que ambos, e eu o seguirei, se sois verídicos. E se te não atendem, sabe então, que o que eles seguem, são suas paixões, e quem mais diz caminhado, que aquele que segue a própria paixão, sem orientação alguma de Alá, por certo, Alá não guia o povo injusto. E com efeito fizemos chegar-lhes sucessivamente o dito, o Alcorão, para meditarem. Aqueles aos quais concederamos o livro, antes deste, neste trem. E quando recitado para eles, dizem, cremos nele, por certo, é a verdade de nosso Senhor, por certo, éramos, antes dele, moslemes. A esses, conceder-se-lhes há o prêmio duas vezes, porque pacientam e revidam mal com o bem, e despendem do que lhes damos por sustento. E quando ouvem frivolidades, dão-lhes de ombros e dizem, a nós nossas obras, e a vós vossas obras, que a paz seja sobre vós, não buscamos a companhia dos ignorantes. Por certo, tu, Muhammad, não podes guiar a quem quer que ames, mas Allah guia a quem quer, e ele é bem sabedor dos que são guiados. E eles dizem, se seguimos a orientação contigo, arrebatar-nos-ão da nossa terra, e não os empossamos em um santuário seguro, para o qual se levam frutos de toda espécie, como sustento de nossa parte, mas a maioria deles não sabe. E que de cidades aniquilamos, que foram ingratas com sua vida. E eis suas vivendas, que não foram habitadas depois deles, senão pouco, e nós somos o herdeiro deles. E não é admissível que teu senhor estivesse aniquilando a cidade, sem antes haver enviado à sua metrópole um mensageiro, que recitasse nossos versículos para eles. E não é admissível que estivéssemos aniquilando as cidades, sem que seus habitantes fossem injustos. E o que quer que vos seja concedido, é apenas gozo da vida terrena e seu ornamento. E o que está junto de Allah é melhor e mais permanente. Então, não razoais? E será que aquele a quem prometemos bela promessa e com ela encontrará, é como aquele a quem fizemos gozar gozo da vida terrena, em seguida, no dia da ressurreição, será dos trazidos ao fogo? E um dia, ele os chamará e dirá, onde estão meus parceiros que vós pretendias ser deuses? Aqueles contra quem se cumprirá o dito, dirão, Senhor nosso, são estes os que transviamos, transviámos-los como nós nos transviamos. Rompemos com eles, terante ti. Eles a nós não adoravam. E dir-se-lhes a, convocai vossos ídolos, e eles os convocarão, mas não lhes atenderão e verão o castigo, se houvessem sido guiados. E um dia, ele os chamará e dirá, que respondestes aos mensageiros? E nesse dia, confundir-se-lhes-ão os informes, e eles não se interrogarão. Então, quanto a quem se voltou arrependido, e creu, e fez o bem, quiçá seja ele dos bem-aventurados. E teu Senhor cria o que quer, e escolhe o que quer. Não é admissível que a escolha seja deles, glorificado e sublimado seja lá acima do que idolatram. E teu Senhor sabe o que seus peitos ocultam, e o que manifestam. E ele, Allah, não existe Deus senão ele. Dele é o louvor na primeira vida e na derradeira. E dele é o julgamento. E a ele sereis retornados. Diz-lhes, Se Alá fizesse a noite perpétua sobre vós até o dia da ressurreição, que outro Deus que Alá vos faria chegar luminosidade? Então, não ouvis? Diz-lhes, Se Alá fizesse o dia perpétuo sobre vós até o dia da ressurreição, que outro Deus que Alá vos faria chegar uma noite em que repousásseis? Então, não o enxergais? E de sua misericórdia ele fez-vos a noite e o dia para naquela repousardes e para neste buscardes algo de seu favor e para ser desagradecidos. E um dia ele os chamará e dirá Onde estão meus parceiros que pretendiais serem deuses? E tiraremos de cada nação uma testemunha e diremos Trazei vossas provanças Então, eles saberão que a verdade é de Alá e o que forjavam subirá para longe deles Por certo, Carum era do povo de Moisés. E cometeu transgressão contra eles e concederam-lhe dos tesouros aquilo cujas chaves estenuam um coeso grupo dotado de força quando lhe disse seu povo Não te jactes de teus tesouros Por certo, Alá não ama os jactanciosos E busca a derradeira morada no que Alá te concedeu E não esqueças tua porção na vida terrena E bem faze como Alá te bem fez E não busques semear a corrupção na terra Por certo, Alá não ama os corruptores Ele disse Isso me foi concedido Apenas graças a uma ciência que tenho E não sabia ele que Alá de fato aniquilara antes dele gerações que lhe eram mais veementes em força e mais numerosas E os criminosos não serão interrogados acerca de seus delitos Porém, repentinamente serão aniquilados E ele saiu a seu povo com seus ornamentos Os que desejavam a vida terrena disseram Quem dera houvesse para nós algo igual ao que foi concedido Zacarum Por certo ele é de magnífica sorte E aqueles aos quais foi concedida a ciência disseram Ai de vós A retribuição de Alá é melhor para quem crê e faz o bem E ela não é conferida senão aos que pacientam Então fizemos a terra em Golilo ele a seu lar e não houve para ele hóstia alguma que o socorresse em vez de Alá e ele não foi dos socorridos E os que na véspera anelaram sua posição amanheceram dizendo Seguramente Alá prodigaliza o sustento a quem quer de seus servos e restringiu Se Alá não nos houvesse feito mercê haveria feito a terra engolir-nos Seguramente os renegadores da fé não são bem-aventurados Essa derradeira morada falaemos para os que não desejam soberba na terra nem semear nela a corrupção e o final feliz será para os piedosos Quem chega com a boa ação terá algo melhor que esta e quem chega com a má ação que ele saiba que os que fazem más ações não serão recompensados senão pelo que faziam Por certo aquele que preceituou o Alcorão sobre ti te devolverá a Mad Dize Meu Senhor é bem-sabedor de quem chega com orientação e de quem está em evidente descaminho E tu não esperavas que o livro te fosse revelado mas o foi por misericórdia de teu Senhor Então não sejes de modo algum coadjutor dos renegadores da fé E que estes não te afastem dos versículos de Alá após haverem sido descidos para ti e invoca teu Senhor e não sejas de modo algum dos idólatras E não invoques com Alá outro Deus não existe Deus senão ele todas as coisas serão aniquiladas exceto sua face dele é o julgamento e a ele sereis retornados Deus E agora